Fala família, tudo bom? Primeira coisa, você que quer rodar de garupa, sempre orientar a garupa a subir pelo lado esquerdo Baixar a pedaleira e montar na moto, colocando o pé e montando feito um cavalo Como se fosse um cavalo, a moto é o cavalo E por esse lado não pode por causa do escapamento, tá? Então você pode ter uma queimadura feia no escapamento Geralmente, alguns motociclistas ou garupeiros tem uma cicatriz aqui por causa do escapamento Então nunca montar por esse lado, sempre montar por esse lado aqui Como se fosse montar num cavalo Colocou a perna aqui, o pé aqui, de apoio Colocou a mão no ombro da pessoa e montou, tá? Independente do tamanho da moto Vamos lá? Vamos de MT-07 Lá no meio, a gente tá agora no meio de uma greve Todo mundo aí, os postos cheios de carros Todo mundo buscando combustível, gasolina Toca! Então pessoal, pra você que tá começando no motociclismo E não sabe como proceder com uma garupa Eu tô respondendo na realidade uma pergunta de um inscrito E eu peço desculpas a esse inscrito por não ter lido a mensagem Se eu conseguir localizá-lo Eu vou colocar o nome dele aqui agora Fica aqui meu agradecimento a você Pela pergunta E esse vídeo ele vai servir pra, na realidade pra todos os motociclistas Mas é mais focado nos novatos, né? Os novatos que querem levar a garupa Eu vou dizer o seguinte Você que é recém-habilitado e você que não tá acostumado Rodar de moto São os primeiros meses em cima de uma moto Os primeiros contatos Eu não recomendo que leve garupa Não é um momento ainda de se levar garupa Você vai correr um risco muito grande de sofrer um acidente Eu só recomendo que você leve garupa depois de uns 90 dias Depois que você estiver rodando 90 dias Rodando no trânsito, que eu digo Não adianta você ficar rodando Um local que não tenha fluxo de veículos Porque você não vai ter a mesma experiência Não vai ganhar a mesma experiência De uma pessoa que vai estar no trânsito Passando por diversas situações E com garupa é complicado Então você tem que primeiro Ter a habilidade Sem garupa Adquirir essa habilidade Essa experiência 90 dias já é o suficiente Pra você conhecer a moto Pra você saber os limites da sua moto A ciclística O peso Você saber que Até tanto dá pra fazer uma curva Até essa velocidade eu posso fazer uma curva Eu tenho equilíbrio na moto Até essa situação Olha a fila dos postos Isso aí é fila de combustível Logo ali tem um posto BR E uma fila gigantesca Hoje Salvador acordou assim Eu tive show ontem com a remota Como eu disse pra vocês Num vídeo Num vídeo aí Eu não vou saber agora dizer Qual foi o dia Mas foi o vídeo da greve dos caminhoneiros E do aumento dos combustíveis Eu tive o show Eu tive o show E aí parei num posto de combustível No caminho pra casa Duas horas da manhã Duas e meia da manhã O posto tava com uma fila quilométrica Só pra vocês terem ideia Da treta que tá rolando Eu desisti E aí achei Álcool Na etanol Num posto A perto de casa Aí achei melhor Abastecer logo de etanol Pra pelo menos Tá com o carro aí Final de semana Mas eu tô aí Faça chuva Faça sol Tô de MT07 Como vocês tão vendo aqui O painel ainda tá com problema Eu vou deixar a moto amanhã Hoje é sexta-feira Vou deixar amanhã Sábado lá na RL Motos O pessoal vai dar um jeito aí Vai resolver esse problema Que provavelmente Alguma afiação aí Algum fio solto No chicote Algum problema na afiação aí Enfim Você já tendo a experiência aí De 90 dias Ou Já conhecendo melhor Sua moto Você tem que orientar O garupa A sempre subir Bom É MT07 Ele também Com o seu som característico Você tem sempre que orientar O garupa A subir pela esquerda Colocando as mãos Nos seus ombros Montar na moto Como se fosse um cavalo Como se a moto Fosse um cavalo E orientar Aqui o garupa Ele Não faça o contrapeso Por exemplo Se você vai fazer Uma curva pra esquerda Que ele não jogue O peso pra direita Tá errado Ele não pode fazer isso Se ele fizer Ele vai te desequilibrar O garupa Ele tem que fazer E aí Solzão E aí Lá Ali Os capi Tá aberto Então O garupa Ele tem que Você e o garupa Tem que ser uma Uma coisa só O garupa Ele tem que te acompanhar Então se você vai pra esquerda O garupa vai junto Mas ele vai de forma suave Não é pra ele mergulhar Junto com você Muitos garupas Eles acabam confundindo Quando você fala Olha Você tem que vir comigo Aí você mergulha pra esquerda Ele se joga todo Não é assim O garupa Ele tem que Ter um Uma movimentação Suave Como o piloto Então a melhor coisa É Que o garupa Ele pode fazer É perceber O movimento do corpo Do Do piloto Tá Se for A sua esposa Namorada Esposo Ou namorado Poxa Encosta mais um pouquinho O corpo Tá No piloto Pra você poder sentir A movimentação Do corpo Do piloto Se você Tá no mototáxi E não pode ter Esse tipo de contato Ou se é algum amigo Ou amiga Que não quer ter Nenhum tipo de contato físico O ideal É que sinta A movimentação Da moto E do piloto Prestando atenção Muito nessa movimentação Porque com o tempo Que você estiver Garupando Você vai perceber Isso Tá Você vai sentir Isso Automaticamente Isso é uma movimentação Muito natural No futuro Mas o que eu devo dizer A vocês garupeiros E a vocês pilotos Que tem que orientar Os garupeiros Antes De subir a moto É que ele tem que Seguir o movimento Do seu corpo Tá Todo garupeiro Tem que sentir O movimento Da moto E seguir o movimento Da moto Não fazer o contrapeso Em hipótese alguma Porque isso pode Causar uma situação De acidente Né Como eu disse Se a moto vai Para o lado esquerdo E o garupeiro O garupa Ele vai para o lado direito E faz o contrapeso O piloto Ele pode perder Completamente o equilíbrio Isso pode ser Um problema sério Tá Quem roda de moto E já pegou garupa Que não tem Essa experiência De garupa Percebe bem Que o próprio garupa Fica com medo Dá aquela sensação De medo Que vai cair E aí ele vira Para o lado oposto Não pode Então a primeira coisa Que você piloto Tem que fazer É orientar Das orientações básicas Antes mesmo Do garupa Subir a moto Ou se tiver Subiu na moto Com a moto parada Você orienta Nada de orientar Com a moto em movimento Porque você não vai conseguir Nem orientar direito Então a moto parada O garupa E é sempre bom orientar Nesse momento De subir a moto Nunca o garupa Deve subir pelo lado direito Sob risco De queimar a perna No escapamento Na hora de desmontar Na hora de descer da moto Mesma coisa Desmontar Desmontar pela esquerda Desmontando também Como se estivesse Descendo de um cavalo Quem nunca desceu De um cavalo Quem nunca desmontou De um cavalo Tem que Estende a perna direita Transpassar a moto Por trás Por trás Lembrado E aí o piloto tem que orientar Se for uma moto custom Com escapamento duplo Ou uma moto esportiva Geralmente motos esportivas Com escapamento duplo O escapamento fica Bem abaixo do assento Então não tem problema Mas motos custom Com escapamento duplo O piloto por favor Oriente né Dê uma orientação Ao garupa Tá Orientando da melhor forma possível Ó Tá vendo a ciclofaixa O rapaz ele tá dando suporte Ali a moça Ela tá indo devagarzinho E ele dando suporte né Protegendo A moça Na bicicleta Eu Eu particularmente Eu não confio muito Nessas ciclofaixas Porque O motorista Ele Infelizmente Ele não tem educação Né Ele não respeita O motociclista Então não O ciclista no caso né Se não respeita o motociclista Imagina o ciclista O que mais eu posso dizer Pra vocês garupeiros Tentem manter a calma E vocês pilotos por favor Não corram Vocês tem uma vida aí Vocês estão tomando conta de uma vida Quando vocês Estão na garupa Estão com garupa Vocês estão tomando conta de uma vida Então além da sua Além da sua Além da sua você está tomando conta de uma vida São duas vidas Então muita atenção Rodar devagar Rodar com consciência E fazendo todas essas orientações ao garupa Tá certo? Isso eu estou falando na O garupa no meio urbano Eu vou fazer depois um vídeo Com as orientações do garupa em viagens Tá certo? Comenta aqui Deixa aqui mais alguma dica Provavelmente eu esqueci alguma coisa Me passei E como eu tenho super inscritos E aqui é uma comunidade né Todo mundo aqui participa E todo mundo Faz a sua parte Ajudando Os nossos irmãos iniciantes E eu sou somente Um pedacinho desse grupo Dessa comunidade Então eu preciso da ajuda de vocês Coloca aqui os comentários Deixem aqui as orientações Porque muitos inscritos novatos Estão aqui no grupo Aqui no canal Na comunidade Eu fico muito feliz Sejam todos bem vindos Esse canal aqui é um canal De uma comunidade né De motociclistas Experientes ou não E todo mundo trocando informação Tá certo? Deixem aqui o comentário de vocês Com mais dicas Para os garupas E pilotos Um beijo para vocês Eu espero que Essa greve acabe Com a redução dos combustíveis E todos nós Somos caminhoneiros Deixem aqui o comentário de vocês 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 E ativerem com a redução dos combustíveis E ativerem com a redução de vocês Deixem aqui o comentário de vocês E ativerem com a redução dos combustíveis Obrigado.